Então estamos indo para o Cânion da Honda. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que é agora. Eu sei que tem entrada e vamos ver como é que funciona a entrada aqui. Eu não sei como é que é. Triste Sinoso, Céu Rio do Raço, Início da Serra. Tá pra descer, tá fechado. É, eu acho que é pra cá. Cânion da Honda, 3 quilômetros. Campinho da Honda também. Vamos pra cá. Olha aqui a placa derrubada de tanto vento. Só pra vocês terem ideia, a ventania que é aqui. Agora vamos pegar um pouquinho agora de estrada de chão. Agora eu vou dar uma olhadinha. A Kelly me falou que era gelo. Eu quero só ver se é gelo realmente. Deixa eu ver o que é cego assim aqui. Deixa eu descer aqui pra me dar uma olhada. É gelo mesmo, cara? Olha aqui, meu Deus. Os caras congelam tudo. Olha aqui. Olha aqui, é de gelo. Olha. Olha aí, gente. Olha. Olha aí de gelo. Congelou tudo. O vento frio. Não! Isso é que vai sair com muito ruído aí na imagem. O cara tá muito frio. Meu Deus, tá muito frio. Tá menos 2 graus, eu acho. Tá louco, cara. Agora é 11 horas da manhã e tava menos 1, tava antes, né amor? Agora a gente tá mais frio ainda, baixou mais ainda, cara. Isso já é quase meio dia. Frio, frio, frio. Tá muito frio. Agora nós vamos passar aqui agora, que tem as eólicas. Vamos passar por aqui e vamos lá no cânion da Honda. Bom, gente, chegamos então aqui na energia eólica. Tá ali. Olha o tamanho desse negócio ali, as cataventas. Só dá uma olhadinha pro lado de cá. Agora eu acho que eu pego menos vento, não vai dar tanta chiadeira agora no nosso áudio. Dá uma olhadinha na altura desse negócio aqui, ó. O cara é muito alto. Agora nós vamos pegar e vamos dar uma olhadinha agora no cânion da Honda, que fica desse lado aí. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.